Graça! Graça! Graça é o seguinte! Deixa eu... Precisa passar aí, meu irmão! Precisa passar aí, meu irmão! Precisa passar aí, meu irmão! Tô maluco, meu irmão! Caraca a boca, por que isso? Graça, eu preciso que você vá embora comigo lá! O Paulo tá comendo no bar do canário, vem comigo! Calma aí, então, eu tô indo! Vem, vem comigo! Qual foi, meu irmão? Passa aí agora, meu irmão! Passa aí agora! Essa garota arruma, tô muito curtindo comigo! Qual o problema, porra? Passa aí, meu irmão! Passa aí, meu irmão! Passa! Passa aí, meu irmão! Passa aí agora! Passa aí agora, gente! Passa aí agora! Passa aí, passa aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí, calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Precisa achar um exorcista pra segurar essa menina? Não, exorcista não se dá com ela, não! Ai! Meu Deus! O exorcista chegou e olhou pra ela... Ai, meu Deus! Calma aí! Calma aí! Deixa que eu entendo o que foi, Brito! Fala! Ô, mãe! A Sueli tá toda em cima do meu pai! Olha! Eu vou pegar um advogado! Eu vou te processar, hein! Eu sou da direita! Ela tá falando, tá fazendo alguma coisa assim! Tá com a sua força! O que que tá acontecendo aqui? Fala! Eu só dei um jeito no cano da Sueli! Aí ela me fez uma massagem relaxante! E depois me deu um molhinho de bacalhau! Só isso! E o Ju não teve mais nada disso! Mas, nossa! Aí ela mexe no teu cano, faz uma massagem relaxante, quando foi o bacalhau dela! Aí eu tô... Por favor, né, mocia? Não vai dar desmaio aqui! Por favor! Eu não vou dar desmaio! Eu acho bom! Eu também acho que não é hora de dar desmaio! Não dá pra desmaio! Melhor não é ir aqui! Não, eu fiz desmaio aqui! Pera! Ô, Brint! Vem cá, Brint! Dá uma força aqui! Ô, mãe, olha eu! Graça, o que que eu posso fazer pra me reabilitar? O que que eu posso fazer? Não me perturbar! Que é o tempo inteiro no meu pé! Tá um velho bobo! Um velho grude! E não dá pra ser grude! Se não é chato! É, cara! Tá bom, tá bom! Eu vou tentar suavizar! Por favor! Então tenta suavizar! Olha aqui! Tem condição de virar noite pra gente agilizar essa porra? Minha aba! Minha aba! Minha aba! Sai da minha aba, sai pra lá! Você é minha sede não poder me ver! Sai da minha aba, sai pra lá! Maciê! Para, Maciê! Nossa, até aproveitar o tesão de mídia! Mas tem esse ronco, me diga... Não, brocha! Ai! 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 Sueli ou Graça? Sueli! Ai! Acorda! Acorda! Oi, Graça! Eu tava sonhando com você! Ai, eu vi! Sonhando comigo e com a Sueli! Tá querendo suruba? Que isso, Graça! Eu, hein! Você veio aqui pra me tirar do castigo? Não! Não foi pra tirar do castigo não! Tá bom? Não veio aqui tirar do castigo? Começou anteote! Vai ter que continuar um tempinho até você parar de mandar mensagem que vai me perturbando na cabeça! Eu, hein! Fala! Graça! Vem cá, amor! Você tem que entender que quando o Claudio pintou aqui no pedaço... Aham! Eu fiquei um pouco inseguro! É isso! Ah! Então cortasse cabelo, fosse malhar! Entendeu? Aparece pelo pubiano que eu já não vejo teu menino a tempos! Graça, eu sei que eu vacilei! Eu sei que eu vacilei! Mas é muito difícil a gente competir com um cara bonitão! O cara... É competir! Você acorda competindo! Acorda! Pelo amor de Deus, a gente casaram há muito tempo! Não tem competição não! O Claudio é só uma fantasia! Entendeu? Essa pessoa falou que é bom ter um casamento, alimentar, ter uma fantasia! Entendeu? É... Mas eu tava falando de Sueli aqui no sonho! Eu falei de Sueli aqui no sonho? Falou! Bom, então você vai me discopar! Ai! Aí! Tchau, eu vou me curar! Pai, você tem que entender que pra algumas pessoas é difícil! Entendeu? Mas eu acho que nem precisava! Vamos lá ver minha mãe! Vem, vai! Vamos lá! Faz alguma coisa! Vamos lá! Pera aí! Graça! Nossa, curei agora! Cheiro do álcool veio com uma... Nossa, moça! Tô com tesão! Tô com uma tesão em você, moça! Segura no meu espeito! O que é isso? Vem, moça! Me dá coisa! Para, moça! Nossa! Hoje eu acordei com um desejo que eu não sabia se eu comprava televisão, eu tinha um filho! Como eu não tenho dinheiro pra comprar TV, eu quero ter um filho! Chega de botar a criança no mundo! Já tem muita gente aí! Nessa esbiruta toda aí! E de mais a mais, você sabe que a nossa... Né? Nossa cruz, o nosso... Não deu certo! Não foi, Biti? Tá de que eu tô escutando, tá? É, no caso eu até concordo! Olha aqui, moça é o seguinte... A gente pode fazer igual o teatro! A gente não precisa estrear! Faz só um ensaio geral! Vem, vem, vem! Mãe! Mãe! Cara, de que que eu tô aqui? Ainda porque ainda não saiu! Tu já tá melhor, né mãe? Tô, tô melhor! Porque eu sou tua filha! Tava tentando melhorar, mas tu tá uma empata também, né, Biti? Olha, e de mais a mais... Hoje eu tô naqueles dias, não é? Porque eu sou homem, eu não tenho que ficar querendo toda hora, não! E de mais, ó, tô com muita dor de cabeça, tá bom? Tá, ressaca, né, com certeza! É, eu vou beber de novo pra ver se eu curo a ressaca! Vai, vai, moça, vai! Eu vou! Então vai, pra lá! Deixa, eu fico sozinha mesmo! Eu vou! Deixa, deixa, eu tô escosseirando meu mamilo! Deixa, deixa! Tem problema não, tem problema não, moça! Eu vou lá pra dentro, me agente no chuveirinho! O que é que tu vai fazer com o chuveirinho? Toma banho! Eu vou pra lá, Ju! Tá atrapalhando? Já atrapalhou, né, mãe? Minha cliente já foi embora com essa palhaçada que vocês estão fazendo aí! Ih, que absurdo! Desculpa, desculpa! Tô uma coitada hoje porque eu não consigo fazer nada, entendeu? Ninguém tá me querendo! Tô doida pra fazer um negócio, não consigo! Não tem uma pessoa! Mas se não quer, eu vou tomar um banho frio pra ver se eu esfrio as coisas e tomar um banho de borracha! Tu vai ficar pilada aqui fora! Qual o problema? Os outros não vêm nu, a gente todo não nasceu nu... Sinceramente, eu preciso estar vendo uma coisa dessa, não? Não, não pode fechar os olhos! Olha, a tua sorte que eu não sou X-Man! Que se eu fosse, ia fazer a tempestade jogar um raio na tua boca e cortar a tua língua! Ô, Graça, você devia dar o melhor exemplo a essas criaturas que você botou no mundo e chama de filho! Ué, Geralda, quem é criatura aqui, Geralda? Quem é criatura aqui, Geralda? Ué, tu vê como é que tu fala, hein? Mexeu com a minha mãe, mexeu comigo, hein? Calma, calma, ela é crace, filho, ela é crace! Eu não tenho classe de uma quando eu quero entrar em cima do barraco! Vem o homem que tem dentro de mim, cara, ele vem aparecendo aqui, aqui, ó, vai dando uma... Olha, eu vou entrar, sabe, porque eu não tô aqui, essa coisa é contagiosa! E eu não me misturo com gentalha, gentalha, gentalha! Vai bora aí, ô, dona Florina! Pode tomar um banho aí, mãe, pode ficar pela dona aí! Não quero, não quero mais! Não quero tomar banho aqui, não vou! Não vou ficar fazendo bat-bag, não, botar os peitos... Não vou, não! Tá bom? Vou lá pra dentro, vou fazer sozinha! Ah, que se fuma no banheiro! Vou tomar banho no meu banheiro pra ver a DVD! Ah, fofoqueira! Fofoqueira do cacete! Ô, Marraia! Hã? Acho que eu queria te pedir um negócio! Tu não podia, assim, dar uma capinada na minha grama? Bicho, eu não tenho aquela máquina, aquele cortador de grama, sacou? Lendo mais da outra vez, eu fiquei com tendinite na minha mão de tanto que não dá! Faz esse bagulho pra mim, que acho que meu namorado vem aqui hoje! A mamãe sabe que você tá com namorada? Sabe, Kardec, não sabe que ele vem aqui hoje! Tu sabe que ela não gosta disso, não, né? Não gosta de que venha a gente conhecer aqui na hora das refeições, ainda mais homem que come pra caramba! É, mas dependendo, né, Marraia? Tem mulher que come mais do que homem! Tá mandando piadita de gracinha aí? Não, mana! Que isso, Kardec, tá muito feminina! Não precisa mentir também, não! Tô irritada, hein? Eu estou irritada! Eu estava pra tomar banho e tinha tirado a roupa toda, até calcinha! Quando eu vi quem foi que acabou com o sabonete! Eu fui lavar as minhas partes com sabão de coco! Mãe, tu não perguntou, mas eu vou te esperar assim mesmo! Meu namorado vem aqui hoje! Eu só espero que não vem na hora do almoço, né? Acorda, tá? Eu já falei que eu não quero ninguém deitado no meu sofá! Porque amarrota com a minha chinilha! Mãe, pelo amor de Deus! Por que a senhora não acorda e fica de bom humor, sabe? Energia positiva, lançar no universo! Ah, é? Como é que eu vou acordar? Tipo, energia positiva, você olha pro lado e vê coisa ruim aqui, ó! Tadinho... Pera a mente! Ou não senta no meu sofá! Gente, eu sentei direitinho! Direitinho! Se você tá daqui, vai me dizer que tá amarrotando? Não, com teu peso, tá desmoronando! Caraca! Deixa ela! Coisa chata! Gente, a casa é minha, hein? Vamos deixar... Ela se joga no sofá e não tá amarrotando, não, né? Olha como é que tu fala comigo, hein, Britney! Eu não sou as tuas amiguinhas da rua, não, hein? Eu não sou aí a Tatiana Coisa Feia! Eu não sou a Verônica, a cão-stróia! Eu não sou a Samara, a astrónia, hein? Já te falei, tá? Eu fico junto dela que a gente que quemeu o gueto! Será que as pessoas me aceitam do jeito que eu sou? Já te fala, né? Caraca, essa palhaçada! De feia tem que andar com feia, de velho tem que andar com velho, as bichas com as bichas, as que andam com... Mãe? As corretoras com as corretoras! Tá! A casa é minha! Graça! Acredita que eu tive um sonho lindo com nós dois! Eu sonhei que a gente tava casando, aí tudo certinho, com papel passado! Que lindo, né? Só no sonho mesmo, né, mocia? Pra casar com ela? Só no sonho, amor! Tá caindo é sonho, é pesadelo, né? Com certeza! Olha, eu só me caso com um homem que consiga atingir meu ponto G! Ai, porra! Eu também! Só que meu ponto G sabe qual é a G de grana! Tá certo! Boa! Graça! Graça, vem cá! Vamos ficar noivo, aí depois a gente escolhe junto a data do casamento, não é legal? É legal! Você escolhe a data, eu escolho o ano, 2.090 que tu já morreu! Mãe! Que que é? Casa com ele! Casa com ele! Caraca, se esse casamento fosse ruim a Gretchen não tinha casado 19 vezes! E se fosse bola, não tinha separado 20! Olha aqui, Graça! Eu queria saber o que seria de você se não fosse eu? Rica! Olha aqui, Graça! Um dia eu ainda vou ganhar no jogo do bicho, aí você vai ver! Ai, você! Eu adoro quando você se aventura na comédia! Tu não tá sentindo nem dor de dente, mocinha, que só usa dentadura! Pai! Procura outro jeito de ganhar dinheiro nesse tamanho! É, porque trabalhando também, né mãe? Parou, tá? Que que foi? Pode parar, tá zoando com a cara do meu pai! Aqui, mãe, gritando comigo! É isso mesmo! E não vai mais gritar não! É! Não vai gritar não! Porque a casa é minha, eu falo o que eu quiser! E quem eu mandar falar também vai falar! Pode falar! Então, é isso mesmo! Não trabalha, não faz nada! Não faz porra nenhuma! Eu quero ver um programa de humor! Tá! Eu quero ver um programa de comédia! Porque eu gosto de rir, ó! Pelo mimizar! Olha aqui! Ju me deixa! Tá bom? Olha aqui! Pega lá o biscoito pra mim! O senhor tá empregada! Como é que é? Ó a mãe, fala! Brite um! Brite varejei dois! Não! Tá louca! Seria na altura do nariz! Ela arrancou o pé! Saiu o pé junto! Olha aqui, mãe! Só pra te avisar! O biscoito está acabando! Ah é? Quem é que tá comendo? É a sua, Lula? Não quero ser fofoqueira não, hein! Mas eu vi uma assim na maior larica comendo biscoito! Vi mesmo! Tô falando a verdade! Família, eu preciso de paz! Gente, ele quer paz! Paz é de dinheiro mesmo! Eu preciso! Maiko! Tu podia, de uma coisa assim, ver o negócio do papacê? O arizamento do meu cabelo? Tá bom! Eu queria fazer aqui um papacê de novo? Tá, tá, tá! Tá, tá, tá! Vai fazer alguma coisa também? Gente, eu vou volar, eu não sei! Tá! É perigoso! Ai, família! Sai! 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 Ai, meu Deus do céu! Vai! Senta aí! Um Guaraná, dá esse! Ih, tá de ressaca! Não, dieta! Ah, você, hein? Não, minha entidade! Ah, isso é grosso, hein? É grosso? É, põe aqui! Que bonitinho! Que bonitinho! Toma! Que isso? Gente, que isso? Sacode! Não, isso aqui no meu organismo não entra... Ui, ai, tira, tira! Vai pra lá! Tu bebe isso direto, rapaz? Bebia, Frávio! Bebia! Não bebo mais! Não cai bem pro meu patamar, pro meu nível, que eu sei o quê! Você tá entendendo? Celebridade! É, não posso tomar essas massas, isso é uma coisa inferior, as coisinhas que dá bactéria no organismo. Celebridade, né? Tá, tem uma bebidinha muito boa pra você aqui atrás. Ai, o que que é? Água parada do Valão. Mosquito da Dengadora! Ai, você me faz rir, Frávio! Mas vai rindo, tá, babaca? Vai rindo, porque o dia que eu ficar famoso, aí não adianta reclamar que nunca veio brincar nesse Valão aqui. Ah, você ainda vai dar a volta no mundo pra pedir pra trabalhar aqui de novo? Eu vou dar a volta no mundo! Tá! No mundo dá voltas, Frávio, mas eu não volto a trabalhar aqui nessa espeluca, nesse lugar. Eu já tenho esquecido o meu passado, sabe? Eu sou agora uma estrela de cinco pontas, tá? Não vou ficar gastando meu tempo com uma pontinha assim. Relaxa, toma! Relaxa, toma! Relaxa, toma! Relaxa, toma, 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 toma! Eu vou mostrando o que eu preparei e você disse se tá bom ou não. Ah! Ah, tá maneiro! Tá maneiro! Frávio! Tem que ser mais macho, sacou? Imagina uma mulher gostosona nua na tua... Ah, marraia! Grande, marraia! É, tá, tá! Uiva, só minha pressão, para! Não funciona contigo! Mas tem que ter uma masculinidade pra ver o mosquito da dengue! Mas como eu faço o desenho? Dá uma coçada no saco! Ah, sim! Gente, gente, gente! Calma, se vocês não sabem, o mosquito da dengue é sempre fêmea! Ah, é? É, porque só as fêmeas se alimentam de sangue, os machos não! Telecurso? Meu Deus! Fechou, então! Fechou, que é mais feminino! Ah, tá aí, ó! Opa! Eu sou agradecida a Deus que tu ouviu essa virose! Porque às vezes quero macarrão instantâneo, então eu ia te comprar, cara! Agora eu duvido se eu olhar para trás e a Geralda não vai estar na janela querendo tomar conta da minha vida! Que inferno, fofoqueira! Meu nome é Fabriola! Olha aqui! Pode bater o ponto, hein! Se não é porque tá trabalhando com a tua mãe que não vai querer bater o ponto! Deixa que eu bater o ponto! Tá! Olha o teu tom comigo, hein, Brito! Tá lerda, tá lerda! Quem que tá lerda? Eu! Ah, não acredito que a Faz Frio chegou! Ué, mãe! Acho que tu não tava pedindo isso lá no sinal? Eu pedi, mas o que eu pedi era pra você fazer enxoval, que tu já é feia! Aí pelo menos tem um dote pra atrair os homens! Olha aqui, filha! Falar enxoval, casamento... Tu sabia que hoje faz aniversário de casamento eu e mocinha? É! Sete chances! Olha, filha! Tô tão feliz! Eu fiz até o dever de casa, né? Fiz a depilação... Ah! Aí eu fiz a virilha cavada, botei um bigode de hitter... Ele falou que vai procurar emprego. Quando ele voltar, ó... Ah, não! Eu não tô acreditando! Tá se engraçando com essa mulher justo hoje, mocinha! Poxa, rapaz! Precisava isso? Não! Eu tava procurando emprego e ela só tava me ajudando! Com essa roupa, mocinha! Graça, você sabe muito bem que aqui na comunidade faz muito calor, não é? Ô, mãe, é mentira! Quero dizer que quem tava gostando que eu tava vendo! Não se mete na minha briga com teu pai! Sai daqui! Sai daqui, piranha! Sai daqui, piranha! Sai daqui, piranha! Graça! Graça, tu vai botar a moça pra fora assim com aquela roupinha? Tá muito frio! Não se preocupa, não, que as penas esquenta! Nem eu sou a galinha! Galinha! Ô, papai! Isso é muito frio que você tá falando! Ô, mãe! Quero dizer que eu não acredito que tu não vai botar meu pai pra fora também! Se você dormir aqui em casa hoje, do meu lado, tu pode aparecer amanhã sem uma parte do teu corpo, hein? Quer saber alguma coisa? Eu vou beber. Vou lá pra fora, vou beber. Mas vai beber o... Mostra-se, é nosso aniversário de casamento! Então eu vou beber pra comer ebola! Poxa, mas eu tinha preparado um... Um sutiã tão bonitinho, de renda, pra ficar só com esse mamilo, mostro! Agora mesmo é que eu vou beber! Com licença, eu vou! Olha aqui, mostro! Se você botar o pé pra fora dessa casa... Tu nunca mais... Eu tô me tremendo de nervoso! Tu nunca mais vai voltar aqui dentro! Ô, mãe, ele saiu, ele fez assim, ó... Não tem pra drama não, que eu falo isso só pra causar impacto também! Ai, tu tá muito dramática! Tá dramática! Não dramática nada! Ah, tá assim, mãe! Tu fica fazendo drama também! Para de ficar fazendo drama! O que você acha de fazer drama? É, tu vai fazer um drama... Eu não tô fazendo drama nenhum não, hein, Brit! Porque só eu sei como é criar as filhas aqui, ó! Com sol, debaixo de sol, sol só aqui nas minhas costas! Depois tu fala que não faz drama! Olha o drama, então! É o que, mãe? É o que, mãe? É o que? Blitz 2! O Tônus! 2,8! Quer resquenso não pode bater em mim? Quer resquenso não pode bater em criança? E deixa de conta a criança! Com mais de 18 anos já faz criança, não é mais criança! Tu vai me bater? Então agora tu vai me bater! Tu tá me filmando? É, você... Você que tá no Brasil... É... Jamais... Jamais levante um chinelo pro teu filho! Parou de filmar! Olha aqui! Mentira! Mamãe não vai bater não, sabe? Ai, tô chateada com teu pai, sabia, Brit? Ah, não, sabe? Olha, eu vou viajar! Tô querendo viajar, trocar meu celular! Que isso daqui é o 7, que era o mais moderno! Ué, mãe! Eu acho que tu falou que tava sem dinheiro! Mas eu sei valorizar as prioridades! Vou fazer isso mesmo! Sabe? Vou viajar mesmo! Vou viajar hoje! Vai, mãe! Vou viajar! Eu prefiro ter um celular novo com meus aplicativos! Tem coisa de pegação! Tindy! Pede! Por que você não faz no cruzeiro? Mas tá muito fora da minha condição, né? Cruzeiro tá fora da minha condição! Fecha aqui! A menos que eu vou pagar com cheque predatado, depois eu assusto! Eu vou ver um cruzeiro então! Vê! Eu vou passar um cheque, depois eu vou ver se tem aí no aplicativo! Já tô vendo! Ah, vê! Aqui, mãe! Tem esse aqui, ó! Irlandiva! Irlandiva! É! Siena! Bangladesh! Não, não! Se eu for pegar cruzeiro, eu vou barbarizar! É! Eu vou pegar Bahia de Guanabara! Moacir! Moa! Eu trouxe uma lembrancinha pra você! Moacir! Graça! Gente! Cadê o povo dessa casa? Menino! Que cabelo lindo! Mas que coisa linda isso! Que coisa! Eu devo ficar linda com uma coisa dessa, gente! Ai, deixa eu ver aqui! Gente! Eu vou ficar linda com isso! Pelo amor de Deus! Ai! Ai, meu... Ai! Que coisa linda! Ai, mas é muito linda! Ai, você vai acabar comigo! Ai, você vai acabar comigo! Tá linda! Você achou mesmo que eu tô linda, amor? Ai, você tá tão linda! Eu acho que você é um raio de sol iluminando meus olhos! Ai! Mexe com essa cuica! Mexe! Mexe! Ai! Ai! Ai, meu Deus! Ai! Ai, como você tá quente! Ai, ai, ai! Eu vou... Ai, eu vou... Ai, ai! Ai, ai! Ai, você... Tá bom assim? Tá ótimo! Tá bom assim? Ai, tá ótimo! Vamos lembrar os nossos velhos tempos! Ai! Que putaria é essa? O que que tá acontecendo? Hum, o que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Geralda! Era tu, Geralda! O que que tá fazendo, Maci? Que velho bobo! Engraçado, eu pensei que era você! Porque a Brit disse que você ia fazer uma fantasia! E eu me enganei! Engraçado que com água, com cachaça, tu não faz confusão, né, seu puto? E tu tá fazendo o quê? Hum, sua piranha velha! Olha! Piranha, olha, olha! Opa! Vamos parar, hein! Piranha, uma vez piranha, sempre piranha, tudo bem! Agora velha, não! Velha já merda! Entendeu bem? Em minha defesa, eu só vim trazer aqui a lembrancinha do moço! Olha, quem vai ficar na lembrança é você, hein! Porque eu vou acabar com a tua vida! Garota, eu tô falando! É da lembrança que tá aqui na mesa! Isso aqui, ó! Agora, se o Moacir preferiu escolher o meu embrulho, o problema não é meu! Dá licença! Ah, não acredito! O que que é? O Moacir te chamou umas piranha aqui pra dentro, Moacir! Oh, eu juro que essa... Uhul! Essa eu não conheço, não! Não sei nem quem é! Só olha como me chama, hein! Desse satisfeita também, querida! Porque você já entrou aqui e não bateu nem na porta! Então pega leve! Michael que disse que não precisava avisar, que era só sair entrando! Ah, é? Mas o Michael fala isso pra todo mundo! Ah, só sair entrando! Tá bom, querida? Eu sou cliente do Michael! Vem aqui buscar a minha lace! Ah, é? Cliente do Michael? Vem buscar a tua lace? A minha lace? Que lace? Jacinha! Vem cá! Eu acho que lace é isso que tá na sua mão, esse cabelo aí! Eu acho que é isso aí! E o que que tu entende de lace? Tu entende de lace seca! Ah, pra porra! Tá assim, ó! Ok! E o que que tem a sua lace? Eu tinha esquecido! Você tá com perda de memória recente? É isso, graça? Tô! Eu tinha esquecido! Tinha uma vaca na minha sala! O que é isso? Ela tava quietinha, eu não percebi! Vaza daqui! Vaza, sua piranha! Tu vaza daqui! Olha a graça! Tu vaza daqui, piranha! Vaca! Aproveita e passa a minha lace que eu tô com pressa! Acelera! Não tô podendo acelerar porque eu estou sem habilitação! Perdi minha habilitação em 2013! Eu não estou podendo! Eu posso até passar se tu me der 50 reais! Querida! Já paguei o Maico? Não interessa se pagou pro Maico, agora... A energia que eu desperdicei com esta porra desta lace! Como é que é? 50 reais! Toma aqui! Olha, tu não bateu na mesa não, hein? E que ela tá pensando o quê da minha? Que ela vai fazer assim? Vamos voltar pra gente fazer a nossa saliança, hein? Ah, saliança, porra! Saliança é contigo na saliança! É desobediência! Abra, porra! Ó, Maci, ó! Eu não estou bem, tá? Eu não estou bem! Eu me vesti de colegial e fiz papel de babaca! Ela tá dançando... Que porra, cadê o...